Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Chique Bão para mais uma receitinha prática, fácil e saborosa. Você pode aproveitar os ingredientes que já estão aí na sua geladeira e essa receita tem sustância, essa é forte, combina direitinho com esse tempo frio, é uma temperatura especial para os caldos quentes e para as canjiquinhas também. Então vamos lá executar a nossa receita de canjiquinha deliciosa, a primeira coisa que iremos fazer é acender aqui a nossa panela, vou acrescentar 3 colheres de sopa de óleo, lembrando gente que todos os ingredientes estarão lá na descrição do vídeo. Vou refogar o bacon, esse bacon está bem bonito, vamos fazer uma canjiquinha bem temperadinha, vou picar a cebola, enquanto o nosso bacon frita. Eu não sei quando você vai assistir a esse vídeo, mas neste dia que estou fazendo essa receita, a temperatura está bem baixa, então é uma boa pedida, não é verdade? Você gosta de caldos quentes, canjiquinha? Deixe aí nos comentários, aqui eu tenho um peito de frango, ele está assado gente, o bom da canjiquinha é que você pode aproveitar aquelas carnes que sobraram, a gente tem que aproveitar tudo, não é? E eu estou picando aqui quadradinho e estou aproveitando este peito de frango. Aqui eu tenho dois caldos de galinha, porque eu estou usando peito de frango. Se você de repente quer usar costelinha ou carne de boi, você pode usar tanto o caldo de carne quanto o caldo de costela. Eu vou tirar a semente. O nosso bacon está frito, eu irei acrescentar a cebola, irei acrescentar um litro de água. A cebola deu uma pegadinha aqui no fundo da panela com esse bacon, o cheiro está maravilhoso. Se você fizer essa receita, volte aqui para comentar e me diga como ficou a sua receita. Aqui eu tenho três colheres de sopa de creme de cebola. Dois caldos de galinha e eu tenho pimenta aqui. A pimenta é a gosto. Enquanto começa aqui a borbulhar minha panela, eu vou picar o pimentão, mas antes já irei acrescentar a minha candiquinha maravilhosa. Essa comida é forte. Aqui tem sustância. Vou acrescentar o restante da água. Agora é o momento de provar para que essa candiquinha fique bem temperadinha. Se você não estiver aproveitando o peito do frango como eu estou fazendo, você refogue o peito de frango picadinho, enquadradinho, junto com o bacon. Rapidinho ele fica pronto. Aí você acrescenta os temperos, a água e a candiquinha como eu fiz. Se você está gostando da receita, já deixa o seu like, compartilha a receita, se inscreva se você não é inscrito no canal. Você estará nos ajudando a trazer mais receitas aqui para o nosso canal Chiquibão. Com 10 minutinhos já amoleceu aqui a candiquinha. Eu já posso acrescentar os outros ingredientes. Meio pimentão, uma cenoura picadinha. Vou acrescentar o peito de frango. Essa receita rende muito. O nosso tomate. É o caldeirão da mestre Cuca. Sempre quando faço essa receita, eu gasto em média 3 litros de água. Mas eu sempre vou colocando aos poucos. Eu espero a candiquinha pegar os sabores de cada ingrediente, por isso, sempre coloco a água aos sabores. Para fechar com chave de ouro, a nossa salsinha. A salsinha ou cheiro verde, cebolinha, como você preferir, a gente coloca no prato no final. Agora é só deixar ferver bastante e deixar cozinhar a candiquinha de fubá. Foi refogada no bacon, cebola, alho. Imagina como está essa receita. Vou deixá-la aqui cozinhando. De vez em quando eu venho e mexo aqui para não grudar no fundo. Passo numa panela grossa para não grudar no fundo. Se passaram 45 minutos, a nossa candiquinha está cremosa. Eu usei 3 litros de água ao todo e não precisa mais do que isso não. Vou acrescentar aqui 150 gramas de molho de tomate. Para deixar essa receita mais especial ainda. Essa receita rende muito. Dá para reunir a família toda. Se a sua família é pequena, você pode fazer a metade da receita. No lugar de meio quilo de candiquinha, use apenas 250 gramas. Você pode congelar e depois é só esquentar essa delícita. A receita foi fácil demais, não foi? Deixe o seu like, comente e compartilhe. E assim eu me despeço. Com um grande beijo. Fica com Deus!